E aí galera, beleza de natar com vocês e hoje mais um videozinho, se você rir, você perde. Bom, são os momentos engraçados de GTA V, mais um video aí de 30 minutos, vamos ver apenas 10, se você quiser ver o video inteiro aí, é só você clicar no link na descrição. Então bora dar o play, porque esses vídeos, mano, são coisas que só acontecem no GTA, velho, bora. Bom, já diminuí a câmera aqui, nossa, o ponto tá alto, velho. Caraca, ó, se fosse aqui seria... como é que ia andar a música lá, velho? Agora eu perdi lá, é que é... passa, negão, passa, neguinha, quero ver você passar por debaixo da cordinha. Ah, não entendi o que aconteceu. Olha lá, hein. Ih, rapaz. Polícia desceu. Coceira no subaco. Ih, rapaz. Eita. Não, velho, não, na moral, velho. Impossível isso aqui, mano, na moral. Vem cá, agora dá pra fazer isso no GTA? Ficasse, deve ser alguma missão, né? Caraca, olha isso, velho. Aquele caminhão bicudo. Olha, ele bateu no carro, o carro foi... O que é isso, mano? Foi imitagem do carro, mano. Eita! Só falta matar, peraí. Vamos lá, hein. Missão, sei lá. Tá escrito ali. Cair ali em algum lugar. Ih, tem alguém atirando. Morreu. Ih, os caras vão atirar nele. Meu Deus. Ele tinha que ficar lá em cima, mano. Ih! Errou! Errou! Ih, tá. Ó, tem que ser muito cabaço pra apanhar de dois. Eita! O que aconteceu, velho? Olha lá, o cara vai querer pular no meio. Vai. Pousa. É, ele vai pousar em cima do trem. Meu Deus do céu, velho. É muito burro, mano. Esse de missão é o mais legal, ó. Ó. Caraca, ele só encostou no carro. Mano, os caras tão na lambreta, velho. Olha lá. Esse das missões são os mais... Mas sempre tem um que trola, velho. Eita, caramba. Ih! Não roscou. Nossa! E aí? O que é isso, velho? Tem de nada. Ih, caramba. Só falta a moto que cai na cabeça dele, velho. Ah, tinha que ser, né, mano? Cara, como pode isso, velho? O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Acertou alguém? Nossa, velho, velho. O que ele vai fazer? Que isso, velho. Foi um... Headshot de carro, maluco. Milimétrico. Nunca mais esse cara vai fazer isso, velho. Nunca mais ele não vai fazer isso, velho. E aí, missão ainda. Tu falando, esses de missão são os mais legais, velho. Caraca. Ó, o cara pediu o helicóptero. Aquele helicóptero... Ih, caramba. Que isso aí, velho? Alô? Essas músicas da Poprite, velho. Era o cara chutando, velho. Era o carro. Você pensou eu não, espertinho. Espertinho. Ó, 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 ó. Ai, ai. Morreu. E aí? Vai voltar? O que é isso, velho? Ele vai querer... Ah, ele vai pegar a mão... Sabia o que ia acontecer? Olha isso, mano. Na cabeça, velho. Ué. Como pode, mano? Vai. 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 É a cachaça. Ih, caramba. Que isso? Não dá, velho. Não dá, velho. Iêêêê! Não! Pera aí, velho. Pera aí. E como é que aquele cara fez isso, velho? Ih, caramba. Caramba, que isso aí? Caraca. Olha o carro atrás do maluco ali. Ele só no... Tudo live. E aí, vai. Ih! Ai, meu Deus do céu, velho. GTA muito bom, né, mano? Na moral. Caraca, véi. Ó, olha o cabaço, ó. Mano, eu tô gravando esse vídeo, eu tô com sono. Você não tem noção, maluco. Ah! Tário! Ô, what the hell, what the hell? Ó, o cara é pro, velho. Ele foi de frente e voltou de costa. Caraca, isso aí, maluco. Ué? Ah, o helicóptero vai cair em cima dele, mano. Quer ver? Ó, 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 ó. Quem não sabe que isso ia acontecer, mano? Cometeu suicídio ainda. Ó, o carro vai bater nele, quer ver? Missão passada. Ai, meu Deus do céu, cara. Como pode isso, mano? Ô! Caraca. Pô, eu nunca tentei fazer isso, velho. Olha isso. É um gênio, mano. Olha aí. Ainda mandou. Olha lá. Caraca, eu nunca tentei fazer isso, velho. Caraca, maluco. Olha um gênio, velho. Olha lá. Caraca, 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 caraca. Acabou. E aí? Ixi, o cara tá pegando fogo. Abre, abre, abre. Ih, cara. O cara tá tentando atirar o flyer nele. Flarry, sei lá. Olha lá, olha lá. Ué? Que diabo é isso, velho? O que aconteceu? Eu coloquei na minha mini-map, velho. Não, 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 não. Oh, meu Deus. Vem-me. Ih, caramba. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Por favor, deixa eu me dar na primeira vez. Por que? Oh, meu Deus. Stop, por favor, a terra. Por favor, a terra. Por favor, a terra. Ah, meu Deus. Por favor, por favor. Oh, meu Deus. Obrigado. E aí? Morreu. Muerto. Espanhol ainda. Turminho. O que esse cara vai fazer? Nossa. Ele derrubou os dois. Só deu um toquinho. Ok, estútil. Oh. Oh. Ai, ai. Não era pra explodir daquele jeito. O que é aquele? É o IAT? Mais um helicóptero que vai cair em cima do cara. Ó. Tô falando? Não tem jeito, velho. Pular do helicóptero é... O que é isso? Ih, a moto vai bugar. Quer ver? Meu Deus do céu, cara. Como pode essas coisas? Galera, vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham dado risada. E se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Até a próxima e fui. E aí E aí E aí E aí Obrigado.